Hoje vai ser sugestão de costura porque eu já trouxe esse modelo aqui pro canal em formato de vestido, hoje é de macaquinho, tá? Eu tenho viscose, eu tenho mais ou menos 1,15m de viscose, eu dobrei orelha com orelha, depois eu dobrei novamente no meio, assim eu corto frente e costas. Eu vou usar essa blusa pra fazer o meu corte, tá? Como molde. Então, use uma blusa soltinha pra fazer esse corte, tá? Nada justo. Eu vou deixar um comprimento de 45cm para essa parte de cima do meu macaquinho, que vai ser a blusa. E vou iniciar o meu corte, aí na barra eu vou deixar a mesma largura que essa blusa que eu tô usando como molde, tá? E aí em cima eu vou contornar o decote, deixando 1cm de margem de costura, tá? O decote da parte das costas. Aí no ombro vai ficar a costura reta e na lateral eu vou fazer o corte no estilo Godet, então a partir dessa pontinha eu vou descer o corte arredondando. Você pode fazer esse desenho, tá? Pega um lápis, um marcador, desenha esse contorno, essa voltinha e depois você corta. Então, o meu corte vai até a lateral da barra da minha blusa. Tenho aí cortado as duas partes, frente e costas da blusa. Agora eu vou pegar uma das partes e eu vou alterar o decote. Essa vai ser minha parte da frente, então eu vou aprofundar 6cm do decote. O decote eu vou deixar redondo, tá? Você pode deixar o decote em V também, se você preferir. No corte do vestido, eu deixei o decote em V porque eu fiz ele transpassado, né? Agora eu tô com essa outra parte, essa vai ser minha parte das costas. Eu vou alterar também o corte, eu vou dividir essa parte no meio, tá? Vai ficar duas partes. Eu preciso dessa abertura porque vai ter zíper no shortinho desse meu macaquinho, porque ele vai ficar um pouquinho acinturado. Com o restante do meu tecido, eu dobrei no meio uma vez só, tá? Eu vou cortar a parte de baixo, que é o shortinho do meu macaquinho. Lembrando que esse modelo também você pode fazer como macacão e vai ficar lindo, tá bom? Eu vou deixar 4cm a mais aí na cintura. Eu tô usando um short jeans que ele tem o cos alto, ele é bem alto mesmo. Ele bate aí uns 3 dedos acima do meu umbigo, tá? Eu vou usar ele pra fazer o corte. A parte de cima da minha blusa eu vou usar como referência para a largura desse short. Vou descer o corte na lateral, deixando aí uns 2cm a mais de tecido. Conforme eu descer, eu vou abrindo um pouquinho, deixando no estilo Evazê. Do outro lado, eu vou contornar o gavião do meu short, deixando aí uma margem de 1cm de costura. Nesse momento, tá? Você decide aí o comprimento que você quer do shortinho do seu macaquinho, tá? Se você quiser deixar estilo bermudinha, você deixa. O meu ficou bem curtinho, tá? Então, você vê o comprimento que você quer, deixa uns 4cm a mais pra você fazer aí a bainha. Depende também da largura que você vai deixar a sua bainha, tá bom? Então, esse ficou o meu short, a parte da frente. Ó, a cintura tem que bater aí a mesma largura da blusa e do short. Agora, eu vou com o restante do tecido, vou cortar a minha parte das costas com o meu short dobrado, dessa forma bem simples. Eu vou deixar, novamente, aqueles 4cm a mais para a cintura, tá? Como eu disse, eu tô usando um short de cos bem alto, ele bate uns 3 dedos acima do meu umbigo. Mesmo assim, tô deixando 4cm a mais de tecido aí na parte da cintura. Desci o corte nessa lateral, contornando o meu short, conforme eu desci, passando do quadril, eu fui alargando, deixando ele no estilo evazê, como vocês viram. Na outra lateral, eu contornei, deixando 1cm de margem de costura e na altura do gancho, eu tô deixando 3, 4 dedinhos a mais de tecido, tá? Pra dar aquele conforto. A cintura bateu a mesma largura da blusa. Já aí, eu dou aquela conferida nas laterais, no comprimento do meu short. Tá batendo certinho? Ok. O gancho, a mesma coisa, ó, o meu não bateu a mesma largura, então eu vou cortar, descontando esse pedaço a mais. Então, como eu disse, você pode fazer esse modelo, tá? Ao invés de fazer macaquinho, você pode fazer o macacão, tá? Pega uma calça jeans e faça o corte da calça, tá? Desse mesmo formato, vai ficar lindo. Agora, eu vou pegar a frente e costa do shortinho, da parte da frente, e eu vou costurar o gavião. Com a parte das costas, a mesma coisa. Vou colocar assim, direito com direito, que é estampa com estampa, e vou costurar o gavião. Costurei a parte da frente e a parte das costas. Só que na parte das costas, eu deixei mais ou menos 15 centímetros, 12 centímetros, sem costurar. Foi 12 centímetros, tá? Esse pedacinho, e costurei daí pra baixo. Então, nesse pedacinho aí, eu vou encaixar o meu zíper. Aí, eu vou costurar o meu zíper. Agora, eu vou colocar assim, estampa com estampa. E vou costurar as laterais. E vou costurar entre as pernas. Agora, com a parte de cima, que é as costas, Eu costurei cadarço, tá? Com uma tira de 70 por 4 centímetros. Eu costurei esse cadarço. Eu vou posicionar bem aí na abertura, dando uma distância de 1 centímetro e meio do decote, tá? Então, ó, uma tira, duas tiras, né? De 70 por 4 centímetros, você vai costurar e formar esse cadarço. Essa outra tira, ela tem 4 centímetros de largura também. E ela tem o comprimento dessa abertura, tá bom? Da parte das costas. Eu vou posicionar assim, estampa com estampa. E eu vou costurar, fechando aí essa abertura. Costurei os dois lados. Esse cadarço aí, essa tira vai ficar embutida. Ó, vou dobrar a pontinha do tecido, vou dobrar todo o restante pra dentro. E vou rebater, costurando um pês-ponto, né? Bem na beiradinha, tá? Pra fazer aí esse acabamento, nessa abertura, de um lado e do outro. Costurei, esse é o acabamento dessa abertura. Agora, eu vou costurar frente e costas, somente o ombro. Vou colocar assim, estampa com estampa, da minha blusinha, que é direito com direito, frente e costas. E vou costurar somente os ombros. Depois que eu costurar os ombros, eu vou fazer a costura do viés, tá? Eu vou passar o viés por toda a voltinha do meu decote e vou costurar. Eu fiz isso antes, gente. Falta de atenção minha. Por quê? Minha filha é do meu lado falando, falando, cachorro correndo. Então, eu perdi totalmente aí o foco no que eu estava fazendo. Mas faça a costura do viés depois. Agora, nessa abertura, tá? Na lateral, que vai ser a minha manguinha, eu vou fazer uma costura bem fininha. Com uma largura de meio centímetro por toda a voltinha. Tá uma costura bem fácil de fazer essa bainha. Tá? Mesmo sendo esse estilo godê, nesse corte tá bem fácil. Então, ó, fiz a bainha bem fininha por toda a voltinha. Depois que você fizer, passa com ferro que vai ficar bem assentadinho, bonitinho, tá? Ó, dos dois lados. Meio centímetro de largura. E o meu short também, ó. Costurei as laterais. Costurei entre as pernas. Aquele pedacinho, como eu disse, ficou aberto, que eu vou passar aí o zíper. Então, agora eu vou encaixar blusa e short. Essa parte da frente, eu vou dobrar e passar a unha pra poder vincar. E eu localizar o meio da parte da frente da minha blusa. Agora, é aquele esquema, né, da união da blusa com short, que é meio com meio, um batendo em cima do outro. Frente com frente, estampa com estampa, segura e com alfinete. Essa lateral da blusa, que eu já fiz o acabamento, né, eu vou colocar bem juntinha aí da lateral do meu short. Do lado da costura da lateral do meu short. Seguro com alfinete. No outro lado, a mesma coisa. A lateral da minha blusa, bem do lado da costura da lateral do short. Seguro com alfinete. Já na parte das costas, vai ser a mesma coisa. Eu vou começar prendendo a lateral da minha blusa. Então, ó, lateral batendo aí bem do ladinho. Eu não vou colocar essa lateral da blusa uma em cima da outra, não. Vai ser uma do lado da outra. Assim como eu fiz na costura anterior, que foi do vestido, tá bom? Seguro com alfinete. Vai ser uma do lado da minha blusa uma em cima da minha blusa uma em cima da minha blusa. Vai sobrar tecido aí na abertura, onde eu vou passar o zíper, tá? Agora é só costurar toda essa voltinha, tá? Como eu disse, essa parte aí da abertura vai sobrar mais ou menos um centímetro e meio de tecido, que é pra passar aí e costurar o zíper. Macaquinho quase pronto. Então, ó, nessa parte aí das costas, como eu disse, sobrou esse pedaço de mais ou menos um centímetro e meio, tá? Eu vou passar a costura do zíper aí. Então, tem que sobrar mesmo essa quantidade mais ou menos de tecido aí, tá? Eu tenho aí zíper invisível. Esse zíper tem 15 centímetros de comprimento. Então, com o meu zíper, com o direito pra cima, eu vou pegar essa lateral e vou virar pra baixo. Eu vou me certificar que o limitador do meu zíper tá batendo bem certinho aí em cima. Tá ok? Ok? Então, vou segurar com o alfinete. Segurou tudo, tá certinho. Agora é só passar uma costura com aquele calcador para zíper invisível e costurar. Costurei. Agora eu vou fechar pra ver se tá fechando direitinho, se tá agarrando. Tá certinho. Agora eu passo para a outra lateral. Mantendo o meu zíper, assim, com o direito dele para baixo. Ficando tecido e zíper direito com direito. Se certifique que o limitador tá batendo bem certinho aí em cima na abertura. Segura com o alfinete. Confirma se tá à mesma altura, se tá tudo ok, tudo certinho. Se for necessário, fecha pra ver se tá batendo e depois costura, tá? Passa aí a costura. Costurei o meu zíper, tá abrindo e fechando normalmente. Agora eu vou fazer o acabamento aí nessa sobra do zíper, aí em cima. Eu vou jogar essa pontinha pra baixo, vou jogar para o lado. Assim. E vou passar uma costura pelo lado direito segurando. Então, ó, a pontinha sobra do meu zíper, vou jogar assim pra dentro, vou dobrar, vou dobrar para o lado. E vou passar uma costura segurando o meu zíper dessa forma. Já nessa parte de baixo aí do zíper, vai sobrar um pedacinho de nada da costura, tá? Então, vou precisar casar, levar a costura fechando esse pedacinho que ficou aberto, tá? Se ficar, você passa uma costura reta segurando. Então, ó, passei uma costurinha de um lado e do outro, meu zíper está preso, esse é o meu acabamento, tá? Aí embaixo, ó, eu costurei também. Agora, é, bainha, né? E costurei na lateral da minha manguinha. A partir daí, eu vou subir 17 centímetros, mais ou menos, uma costura reta. Eu não vou subir, minta, eu não vou subir reta, eu vou dar uma inclinada, tá? Pro lado de cá, como vocês estão vendo. Eu vou subir mais ou menos 17 centímetros. E a minha bainha, eu vou fazer com uma largura de 1,5 centímetro. Se você fizer até com 3 centímetros, né, de largura, fica legal. Fica muito bonito nesse modelo. Você pode, como eu disse, fazer calça, né? Só pegar uma calça como molde pra cortar. Vai ficar um macacão lindo. Ó, costurei. Subi 17 centímetros. O macaquinho está pronto. Foi uma sugestão de costura, porque eu já tenho essa costura aqui. Não é costura repetida, né? Mas é costura parecida. É somente pra vocês terem ideia, né? Você pode fazer macaquinho, pode fazer vestido, pode fazer macacão. Então, eu vou deixar ele aqui no meu corpo pra vocês verem o resultado. Ficou um macaquinho curtinho, meio acinturado. Não ficou largo, nem ficou justo demais, né? Ficou na medida certa. O gavião do meu shortinho, ele ficou bem soltinho, bem confortável. Então, na hora de cortar, escolhe aquele short como molde de cintura alta, tá bom? Pra não ter erro no seu corte. Você pode costurar uma faixa do próprio tecido pra cinturar esse macaquinho. Ou você deixa ele assim, soltinho. Eu prefiro ele assim. E como eu disse, é somente uma sugestão de costura pra você. Eu já trouxe costura parecida, que é aquele vestidinho transpassado no busto com a manguinha godê. E você pode, ao invés de usar um shortinho como molde, pegar uma calça, jeans, por exemplo, e cortar um macacão, né? Que vai ficar lindo também. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostarem, deixe aqui embaixo o seu like. Se inscreva aqui no canal se você não for inscrito. Compartilhe o vídeo com os amigos. Um beijo e até o próximo vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo.